Você já ouviu falar em CPK? Você já trabalhou com esse tipo de botão dentro da edição? Então roda a vinheta que você vai aprender a fazer isso neste vídeo Olá, seja bem-vindo ao canal Eu sou o professor Alexandre Neves e nós vamos dar continuidade ao curso preparatório de 6 Sigma e neste vídeo vamos falar sobre um outro índice de capacidade do processo chamado CPK Então, para que serve o CPK? Muitas vezes o seu processo se encontra deslocado O exemplo que nós temos aqui do diâmetro de 20 trabalhando com a média exatamente sobre o valor central como dizia o padrão baixo faz com que o CP se torne um CP aceitável Porém, qualquer deslocamento que você tenha na sua curva O CP continua aceitável Porém, observa que a curva normal foi deslocada para a direita Se você aumentar ainda mais esse desvio vão existir valores de peças fora do especificado A mesma coisa vai acontecer do lado esquerdo Se você diminuir essa média seu processo está deslocado e você vai ter peças abaixo do especificado Então, para que serve o CPK? O CPK serve justamente para isso para você poder verificar as condições do seu processo para que lado ele tem tendência e, a partir daí, tomar uma decisão E como que a gente vai calcular o CPK? Você pode fazer o cálculo tanto pela direita quanto pela esquerda E ele é feito de que forma? Do lado esquerdo, vou chamar de CPI que seria o CP inferior Esse valor do CPI ele é calculado através do que? Eu pego o valor da média vou dividir ou melhor vou subtrair pelo limite inferior e dividir por três vezes o valor do desvio padrão Então, três vezes o valor do desvio padrão que nós temos aqui Lembrando que nós já fizemos já nomeamos algumas regiões dessa planilha, né? Temos o CPS o CP da região superior Então, região superior como é que ele é feito o cálculo? Eu vou pegar o limite superior vou subtrair da média e dividir também por três vezes o desvio padrão Então, limite superior menos a média dividido por três vezes o desvio padrão Com isso, nós vamos encontrar o valor do CPS E aí, a gente vai poder ter ideia do que acontece Se você desloca a média para a esquerda o CPS diminui O CPI já aumenta Óbvio, né? Você teve um deslocamento da curva para um lado a tendência é diminuir Se você aumentar mais ainda esse deslocamento observa que o CP o CPS, no caso ele é zero Então, quer dizer o teu processo não está sendo capaz porque existem peças fora especificado E num projeto que você quer reduzir a variabilidade que é o caso dos projetos 6 Sigma isso aí é fundamental isso aí é fundamental ser feito essa análise, né? Então, aqui eu encontrei os dois valores só que para efeito de CPK o que vai valer é sempre o valor menor o mínimo, né? Então, o que a gente pode fazer? Primeiro, eu vou dar o nome desse cara aqui como índice CPI esse aqui eu vou dar como nome índice CPS Então, eu já fiz o nome e os dois e vou calcular através da função mínimo quem vai ser o nosso CPK Então, ele vai pegar mínimo o valor absoluto de CPI e o valor absoluto do índice CPS Então, o CPK sempre trabalha com o mínimo o menor valor entre eles Então, não adianta estar um CPI ou um CPS maior em relação ao outro porque o que vai contar é sempre o menor valor entre eles Observe que eu desloquei o processo com a curva para a direita o CPS passou a ser de 0.83 e ele que torna o valor de CPK sempre vai ser o menor valor Se eu deslocá-lo para a esquerda acontece a mesma coisa Então, essa seria a condição A partir daí o que você pode fazer? Você pode criar aqui uma ideia para você poder saber qual o valor do desvio padrão que você tem que atender dependendo da característica Como assim? Vamos supor que eu quero que no processo ele tenha um valor de CPK de 2 Só que para ele ter um valor de CPK de 2 eu preciso alterar o desvio padrão ou alterar a média Então, aqui a gente vai fazer uma simulação alterando quem? Alterando os valores de desvio padrão E aí eu vou preparar aqui alguns valores de CPK Então, eu vou dar uns nomes aqui de CPK Venho aqui nessa região marco esses 4 valores e escrevo aqui como nome índice CPK Então, essa região seria a região dos valores do índice CPK Vou voltar nessa planilha e vou criar aqui um item chamado de CPK desejado Nesse desejado eu vou formatar de que forma ele fique como subscrito Então, como é que eu fiz? Eu seleciono aqui a região que eu quero subscrever Botão direito do mouse formatar células e escolho lá o subscrito Então, está feito aí o valor de CPK desejado E aqui eu vou fazer o que? Vou fazer uma avaliação Como que eu vou fazer essa avaliação? Aqui nós usamos os botões de barra de rolagem para poder movimentar a média de padrão Aqui eu vou usar um outro tipo de botão Esse botão é chamado de caixa de combinação Como é que a gente consegue a caixa de combinação? Vamos lá Barra de personalização Todos os comandos Pode ver que ela já está aqui Eu vou jogar ela de volta para lá Só para vocês poderem ver como que eu vou pegá-la Venho aqui na lista Procuro Caixa de combinação Controle de formulário Não adianta pegar Controle Active X Controle Active X Só se você for trabalhar com código VBA Adiciono aqui E nós temos a nossa caixa de combinação agora lá em cima Um atalho só para ela Eu vou clicar aqui Vou desenhá-la Nesse Nesse trecho aqui E agora eu vou formatá-la De que forma? Formatar controle Intervalo de entrada Quem vai ser nosso intervalo de entrada? Vão ser os valores que eu coloquei aqui na tabelinha Então quando eu selecionar esses valores que são os valores do índice CPK vai aparecer para nós dentro daquela daquela caixinha O vínculo da célula eu vou escondê-lo aqui ao lado Então escondi aí vou dar um fundo 3D Então conforme eu selecionar aqui ele vai aparecer ele vai aparecer o índice Então observa que o índice que ele está trazendo ali é o índice de acordo com a sequência que está na própria tabela Bom, beleza Feito isso daí o que a gente vai ter que fazer? A gente pode esconder com o gráfico aqui atrás pode ocultar a coluna aí cada um pode seguir uma forma diferente para poder trabalhar Então aqui eu vou fazer um CPK desejado de 1 Qual deve ser o desvio desejado para poder saber qual tomada de decisão vai ter que ter com relação ao processo Então vou quebrar o texto aqui vou reduzir um pouco esta linha apesar que não ficou legal mas aí é questão de perfumaria questão que você vai modificar de acordo com o que você tem Então o desvio desejado você vai fazer a fórmula inversa Qual que é a fórmula inversa? No caso se eu pegar o CPK do lado direito ou do lado esquerdo né Então eu posso pegar por exemplo a parte superior a parte superior vai ser o L o L limite superior clica aqui menos a média Opa que seria esse cara aqui média do processo dividido por quem? Dividido por um valor que eu vou ter que puxar multiplicando por 3 vezes o valor do CPK que nós encontramos só que observa que eu ainda não coloquei esse valor do CPK desejado né então eu vou fazer assim vou fazer 3 vezes e vou chamar esse CPK aqui ó nessa fórmula como não tem nada está dando 0 tá só que aqui a gente vai puxar esse valor como que a gente vai puxar esse valor? a gente vai usar uma função chamada de função índice então olha bem igual índice abre parênteses onde estão esses valores esses valores estão ali naquela sequência então escolhi lá os valores então são os elementos iniciais opa não são os elementos iniciais ele está na planilha aqui que é chamada de índice CPK índice CPK dou um enter ele se perdeu porque eu ainda não terminei e vou procurar o que? eu vou procurar o elemento que eu quero que me dê referência como índice por exemplo esse elemento aqui quando eu der enter olha o que acontece eu seleciono 1.33 é o segundo elemento da lista aparece 1.33 aqui quando eu quero 1.667 a mesma coisa quando eu pego 2 a mesma coisa então com isso daqui eu consigo amarrar para essa condição de CPK desejado então desejo desejado pelo lado superior que foi o que a gente fez posso fazer aquela jogadinha selecionar aqui formatar células subscrito o texto vai ficar menor aqui eu posso até trazer mais para cá que ele vai já até melhorar vou ampliar esse cara aqui então agora eu já tenho ali o desvio pelo lado superior esse seria o valor do desvio o desvio pelo lado inferior vou até copiar esse cara aqui e trazer para cá então o desvio desejado pelo lado inferior vai ser o que? eu vou pegar o valor da média e vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz aqui então pego esse cara e trago para a outra fórmula aqui embaixo então selecionei vou colar aqui então o que ele vai fazer? ele está pegando o superior mas eu não quero o superior eu quero a média menos o inferior né? porque eu estou trabalhando com o CPI no caso né? então seria o limite inferior então pegando o limite inferior aqui ele calculou esse elemento então observa o seguinte se eu deslocar a média um aumenta outro diminui tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito eu preciso ter sempre o valor mínimo de CPK né? então com o valor mínimo de CPK eu vou ter que obter um desvio padrão se for pelo lado superior o desvio desejado está trazendo aqui 0.08889 e a mesma coisa para o inferior calculando isso daí usando a mesma ideia de CPI e CPS né? observa que ele também vai trabalhar com o valor mínimo dependendo da condição que você tenha o seu desvio então observa o seguinte se eu desloco esse cara meu desvio menor está aqui meu desvio maior está aqui quem vai mandar é esse cara certo? sempre eu vou pensar no que? no maior desvio aqui é o caminho contrário né? então eu vou escolher aqui o desvio desejado real né? então o desvio desejado vai ser quem? ao invés de ser o mínimo ele vai ser o máximo para poder ter a segurança então eu vou usar a função máximo opa a função é a função máximo que tem acento então o máximo entre este cara e este cara então está trazendo esse valor aqui e aí eu consigo saber exatamente qual deve ser o desvio para essas condições então qualquer correção que eu tenha que fazer no processo eu vou ter que fazer a mudança para esse cara como isso daqui foi deslocado eu altero aqui o valor da média eu chego no que eu quero então aqui eu estou trabalhando com desvio desejado em relação a média alterar aqui novamente trazê-lo para cá centralizei então eu tenho aqui um ponto zero zero 8889 seria nessa condição de desvio pode ver que o desvio padrão está com 0.04 o meu cpk aqui é de 1.667 vou alterar esse cara aqui para 1.667 ele traz um desvio de 0.11 seria uma das condições para você poder chegar no resultado espero que vocês tenham gostado do vídeo nos próximos vídeos nós vamos continuar nos aprofundando e modificando essa planilha que eu já vou deixar disponível no grupo do telegram para vocês não esquece de se inscrever no canal deixar a notificação habilitada para receber para os próximos vídeos e até o próximo vídeo tchau